Essa questão é o nosso anúncio oficial, a 19ª Festival de Planos Inovados de Vitória do Cidadão. A vantulação de 10 dias, vem lá do Distrito de Pernambuco, para apresentar o nosso 19º Festival de Planos Inovados de Vitória do Cidadão. A vantulação de 10 dias, vem lá do Distrito de Pernambuco, para apresentar o nosso 19º Festival de Planos Inovados de Vitória do Cidadão. A vantulação de 10 dias, vem lá do Distrito de Pernambuco, para apresentar o nosso 19º Festival de Planos Inovados de Vitória do Cidadão. A vantulação de 10 dias, vem lá do Distrito de Pernambuco, para apresentar o nosso 19º Festival de Planos Inovados de Vitória do Cidadão. A vantulação de 10 dias, vem lá do Distrito de Pernambuco, para apresentar o nosso 19º Festival de Planos Inovados de Vitória do Cidadão. Tchau, tchau. 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 Tchau.